Olá Jamers, hoje estou aqui mostrando finalmente a minha voz e com uma super mega hiper novidade a terra Balão, a nova terra do Animal Jam foi finalmente aberta mas eu sei que vocês já viram essa terra e se não viram, corram agora pra ver porque ela é simplesmente genial sério, é uma terra muito linda eu não vou mostrar aqui como ela é pois todos vocês já vão acabar vendo esse vídeo e eu sei que também já viram em outros youtubers mas gente, muitas pessoas ainda não conseguiram concluir o livro de viagem apesar de alguma já terem concluído e estarem ajudando lá a terra se chama Balão e se vocês forem lá agora muitas pessoas estarão ajudando vocês a concluirem o livro mas tá uma bagunça uns querem saber onde está o sapo o outro querem saber onde está a garça e o outro as flores então hoje com vocês eu vou concluir o meu livro de viagem e vou filmar assim vocês também podem concluir o de vocês vamos lá? primeiramente temos o lagarto o lagarto fica exatamente aqui ele vai passar entre as árvores e vocês tem que esperar ele chegar mais próximo de vocês pra conseguir pegar esse eu acabei descobrindo por acaso aqui está o pato ele fica muito aqui acho que é um dos mais fáceis de se pegar porque ele também fica muito aparente, sabe? aqui estão as flores as flores não andam então é o mais fácil também qualquer um pode pegar e tá bem em evidência, sabe? tipo, bem destacado aqui embaixo nós também temos o que no caso são as tábuas largas aqui em cima nós temos a garça ela normalmente aparece e sai voando mas ela fica um tempinho então não precisa não ser tão rápido para pegar gente, desculpa aquele que passa por trás das árvores assim é uma cobra eu realmente, tipo não faço muita importância de que o animal é aquele mas é uma cobra acabei de descobrir e aqui onde a gente está aparece uma garfa azul ele fica por alguns minutos mas é o que você tem que ser um pouquinho mais rápido para pegar porque ele some rápido entrando na água de novo e aqui é onde aparece o sapo um que muita gente está perguntando pelo que eu estou vendo, sabe? mas estou aqui esperando 8 anos para pegar ele é, realmente ele demora um pouquinho para aparecer mas quando aparece a gente pode pegar, né? e aqui no mesmo local se você clicar aqui vai aparecer o líquido que também faz parte do nosso livro de viagens aqui, galera fica a tartaruga e bem aqui fica o nosso inseto que aparece de vez em quando e vai para pegar e bem aqui fica o último está sempre aqui então é mais fácil de pegar e são as açougas então, galera a gente fica por aqui nesse vídeo eu espero que vocês tenham gostado e que tenham ajudado vocês achar e concluir o livro de viagens vai estar aparecendo aqui o prêmio que você ganha assim como está aparecendo na thumbnail desse vídeo então é isso a gente fica por aqui um grande beijo e até o próximo vídeo e aí e aí